Fala galera do Narguile Club, beleza? Jôbert Maia, hoje com um unboxing pra vocês, tá? Uma compra de um arguile que eu fiz lá no Narguileiro, beleza? Então, vou mostrar pra vocês aí se vem tudo certinho, se vem bem embalado e tudo mais, beleza? Então vamos lá! Aí, tá aberta a caixa já. Eu pedi por pack, tá galera? Acho que eu gastei uns 20 reais por pack, acho que foi isso. É, pedi no início da semana, se eu não me engano, devorou uns 4, 4 dias no máximo, 4 dias úteis. Beleza? Então vamos lá! Ah, vou mostrar aqui pra vocês, já vou mostrar detalhado. Tudo bem embaladinho, vem alguns plásticos bolha aqui, certo? Aí, pra não ficar batendo, bem legal. Aqui primeiro o rojo. Eu pedi um arguile chica, tá? Pra quem não conhece, é aqueles arguiles egípcios, né? Mas vamos ver aqui como é que tá. Bom, era um roche fúneo egípcio, mas ele veio quebrado, infelizmente veio quebrado. Vou entrar em contato com o narguileiro, vamos ver o que vai ser feito sobre esse roche, né? Independente de ser os roches que vem com a arguilha, né? Esse daqui pelo menos eu queria. Mas enfim, né? Só o roche por enquanto. E pedi um abafador também. Aí, bem bonito, grande também, bem legal o abafador. Deixar aqui pra vocês verem. Corrachinhas, uma de roche, uma de vaso, uma de mangueira. Verde e brinde com alfá-cremelancia. Beleza, valeu. Aqui o pegador chica. Beleza? Bem escrito chica aqui, bem bonitinho também. Mangueira. Aqui vem. Mangueira bem bonita, bem diferente. Aqui é tudo de veludo. Mas não é tão malhável, é um pouquinho pesado. Mas geralmente eu não uso essas mangueiras, é bem difícil de usar. Mas tá aí, eu gostei. Bem diferente, é bonita. Deixar aqui. Mais umas borrachinhas de vedação aqui, bem plus. Melhor ainda. Essas pecinhas sempre a gente acaba perdendo. O prato. Aí o prato, bem bonito ali no... Dentro dele bem detalhadinho, vem uns desenhinhos. Bem legal. Lembra um pouco aqueles pratos turcos. E aqui o vaso. Olha aí, vou mostrar pra vocês. Tá aí o vaso. É uma teardrop da chica mesmo. Pelo menos tá assim o nome no site. Bem bonito. Um azul bem claro. Eu pelo menos achei bem bonito na hora de escolher o arguilho. Não sei se eu falei pra vocês no início aí. Mas o nome do arguilho é um mini droga. Beleza? Tem uma proteção pra jarro também. Bem legal. Sempre é bom pra proteger o vaso e tudo mais. E transparente assim, né? É um pouco escuro assim, mas... Vai ficar legal também pra proteger o vaso. Beleza? Aqui. E este, que é o principal. E bem bonita. Vou mostrar pra vocês. Bem pesado também. Acho que é maciço, com certeza. Aqui. Adão Steam parece ser micope. Mas o acabamento comparado ao dos KMs, eu achei pelo menos melhor. Pelo menos as marcas de soda não é tão grande. É um pouco menor. E bem bonito mesmo. E... Bem legal. Lembra muito a taça da Copa do Mundo, né? Bem legal mesmo. Vou deixar montado aqui e mostrar pra vocês. Tá aí, galera. Montadinha. Bem legal mesmo. Não vou pôr a mangueira, porque geralmente eu não uso a mangueira que vem original. Mas eu achei bem bonito. Eu não tinha nenhum arguilha da marca Chica na minha coleção ainda. Eu achei bem legal. E o abafadorzinho pra dar um... Um tchan. Ficou um pouco grande pro arguilha, mas tá valendo. Um abafador bem bonito. Então é isso aí, galera. Deixa eu pôr aqui. É um arguilha que eu gostei bastante. Bem bonito. Valeu a pena mesmo. Exatamente como tá no site. Os detalhes e tudo. O acabamento dele é bem legal. O único ponto negativo foi que o roche veio quebrado e tal. Mas veio bem embalado. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem um monte de plástico, molha. Um monte de plástico pra proteger. Mais um... Um aqui, ó. Veio bem embalado, né? Mas o serviço do correio aí é bem nojento, né? Ainda mais que eu pedi PAC, que é um frete um pouco mais barato, né? Até pro custo, não sei, muito alto. Porque é em São Paulo e eu moro no Paraná. É, mas quebrou aqui a parte de baixo, né? Ou quem sabe dá uma lixadinha que usa assim mesmo. E vai embora. Mas enfim, é uma loja que eu recomendo bastante. Eu já fiz, se eu não me engano, umas três ou quatro compras lá. E tá aí, veio bem embalado, veio tudo certinho. Mandaram uma alfáquer de pringe. E foi top. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do unboxing. Mais um arguile pra coleção aí que eu gostei bastante. Um abafador que eu queria bastante também. Achei bem bonito. E é isso aí. Até uma próxima review. Um abraço. Até mais.